Os Céus Proclamam a Glória do Senhor Os Céus Proclamam a Glória do Senhor E o firmamento, a obra de Suas mãos O dia ao dia transmite esta mensagem A noite, a noite publica esta notícia Os Céus Proclamam a Glória do Senhor Os Céus Proclamam a Glória do Senhor Não são discursos, nem frases ou palavras Nem são vozes que possam ser ouvidas Seu som ressoa e se espalha em toda a terra Chega aos confins do universo a Sua voz Os Céus Proclamam a Glória do Senhor 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 Os Céus Proclamam a Glória do Senhor